Olá, cinéfilos! Eu sou Rodrigo Hipólito. E eu sou Isabel Schur. E tá começando mais um Meio Cinéfilo, o quadro em que você fica por dentro de todas as novidades de séries, filmes e documentários. Bom, a nossa primeira dica de hoje é um filme que vai trazer muitas discussões e controvérsias. Bom, Isabel, conta pra gente o que tem de novo aí na telinha dos cinemas. Bem, estreou recentemente nos cinemas O Aprendiz. É um filme dirigido pelo Ali Abassi, que é um drama biográfico que conta a história da ascensão do Donald Trump e dá um enfoque na relação dele com o Roy Cohen. O filme explora como Cohen ensinou a Trump estratégias implacáveis de sucesso, como sempre atacar seus oponentes e negar qualquer coisa de minimamente questionável que ele poderia ter feito. A obra aborda momentos marcantes da vida de Trump, como as batalhas legais sobre racismo e entre outros, sua obsessão com a imagem pública e episódios de decadência moral nos círculos da elite americana. O filme se destaca por suas atuações poderosas e por retratar de forma crua as ambições e as concessões morais de Trump, ao mesmo tempo que expõe a corrupção do sistema americano. Vale notar que quem interpreta o Donald Trump nesse filme é o Sebastian Stein, que talvez você conheça ele como o soldado invernal da Marvel. E o trabalho dele aqui tá fenomenal, porque pra quem acompanha a política americana, você provavelmente já se deparou com a imagem do Trump antes, que assim, ele é um personagem caricato por si só. Se você já viu a maneira que ele se porta perante a mídia, como ele fala nos discursos dele, nas entrevistas, ele é um personagem muito caricato. Ele fala de um jeito muito específico, ele gesticula de maneira muito específica. E o Sebastian Stein foi capaz de incorporar tudo isso de uma maneira muito natural, sem parecer ridículo e forçado. Ele realmente incorporou o Donald Trump. Então é um trabalho fenomenal e vale a pena assistir. Bom, agora a dica é pra você que gosta de maratonar uma série no final de semana. Já estão disponíveis os cinco primeiros episódios da quarta temporada de Outer Banks. Os Pogues estão de volta 18 meses após os acontecimentos da última temporada. Eles agora administram uma loja de pesca e tentam levar uma vida normal. A série continua entregando grandes aventuras e mistérios, mas dessa vez explorando novas ameaças que os personagens precisam enfrentar. Agora é só aguardar a segunda parte da temporada, que chega dia 7 de novembro, na Netflix. E aí agora, nossa última dica é uma história real que estreou recentemente no Prime Video, que eu acho que vai interessar muita gente. Nos anos 90, São Paulo foi palco para uma série de crimes brutais cometidos por Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O personagem principal, o maníaco do parque, é interpretado pelo ator Silveiro Pereira, que traz aí uma performance intensa e assustadora. Sem dúvida, é um filme que vai marcar quem assistir. Se você gosta de histórias reais, e principalmente se você viveu nos anos 90 e viu a repercussão sobre o maníaco do parque, eu acho que vai ser muito interessante assistir esse filme. Então, fica aí a nossa recomendação. Bom, essas foram as nossas dicas de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, aqui no Meio Cinéfilo. Tchau!